Não tivessem torpeiros E se nós fôssemos mortais Não tivéssemos medo E se o mundo fosse uma face muito muito dissimulada Que a tristeza ocultasse Sem que lhe faltasse nada Mas sendo assim como está E estando a se transformar o mundo ao nosso redor E ser nós que o habitamos Também nós o transformamos Com poesia e suor Cacá